Menos de uma semana para o primeiro turno, é o penúltimo debate, tem preparação diferenciada, qual a expectativa do senhor? Expectativa positiva, domingo que vem São Paulo se encontra com as urnas para definir o futuro da cidade, ter esse debate, espero que esse formato seja um formato positivo para a gente poder discutir mais os temas, poder ter uma possibilidade ali de um diálogo maior sobre as ideias e naquela expectativa, que seja um debate respeitoso, sem agressões, por positivo, falando do histórico dos candidatos, o que fez, o que está fazendo, o que vai fazer, se tem capacidade de fazer o que está prometendo, então a expectativa é muito boa, espero que tenhamos um bom debate e assistam.